Como montar uma carteira de renda para que você receba grana na sua conta todos os meses, sem precisar trabalhar ativamente por isso? Muitas pessoas acreditam que esse feito você só realiza através dos fundos imobiliários. Mas fundos imobiliários são essenciais para esse propósito, mas não é a única classe de ativo que você precisa ter quando o assunto é uma carteira de investimentos voltada para a renda. E é isso que a gente vai falar nesse vídeo. Então bora lá! Antes de começar, eu vou pedir que se você quer estar antenado sobre novos conteúdos sobre investimentos, pílulas de conhecimento, renda fixa, investimentos internacionais, fundos imobiliários, ações, me siga no Instagram, gui.cadonhoto, eu estou sempre levando conteúdo todos os dias lá, inclusive abrindo caixinha de perguntas para você perguntar o que você quiser. Então bora lá! Quando a gente fala de renda passiva, a gente precisa entender primeiro que de fato é isso, tá certo? Renda passiva é algo que vai te gerar uma grana consistentemente, sem que você precise despender um tempo para isso. Por que eu estou entrando aqui na definição quase que do dicionário sobre o que é renda passiva? Porque muitas pessoas têm uma visão distorcida do que é renda passiva. Por exemplo, as pessoas, poxa, eu vou investir e abrir uma franquia, isso daí vai me dar renda passiva. Não, não vai te dar renda passiva. Por quê? Você está abrindo um negócio, você vai precisar despender energia, tempo de trabalho. Então apesar de ser um investimento, a franquia, um negócio próprio, ele não é uma fonte de renda passiva. A não ser, o que eu acho muito difícil, que você coloque uma grana lá e algum outro sócio operador trabalhe ali, sem que você precise dedicar nem um minutinho, nem algumas horas do seu mês para aquele negócio. Eu acho muito difícil algum negócio prosperar dessa maneira, mas se é o seu caso, isso poderia inclusive estar incluído no que a gente chama, na verdade, de renda passiva. Isso seria o que a gente chama de renda ativa, na maioria dos casos. Você coloca uma grana, adquire um negócio e trabalha para que isso te gere mais rendimentos. Renda ativa. Então renda passiva é quando eu compro um imóvel, coloco para alugar e vem pingando dinheiro na minha conta todos os meses? Você investir em um imóvel e colocá-lo para alugar pode te gerar uma renda passiva ou uma renda ativa. E eu vou te explicar o porquê. Você fazer a gestão de um único imóvel, normalmente isso atribui ali pouquíssimo trabalho para você por mês para te gerar uma renda. Então em um determinado momento que você tenha fechado um contrato de locação para esse seu imóvel, muito provavelmente seu trabalho vai ser bem reduzido ao longo dos próximos meses e até anos que sabe aí o prazo de locação desse imóvel. Mas por vezes, muitas pessoas têm mais de um imóvel, têm mais de dois imóveis, mais de três imóveis para alocação. E apesar de que cada imóvel sozinho represente pouco tempo dispendido de trabalho para ele te gerar uma renda, quando você soma tudo isso, três, quatro, cinco, seis, dez imóveis, eles acabam te tomando um tempo muito grande em um determinado mês. Então passou a ser uma renda passiva para algo como se fosse um trabalho, uma renda ativa. Então não é porque você não está trabalhando efetivamente registrado que o fato de você ter um imóvel próprio e recebendo aluguel seria uma fonte de renda passiva. Se você precisa, todas as semanas, estar verificando como é que os inquilinos estão cuidando do seu imóvel, se você precisa estar cobrando, negociando reparos, contratos e tudo mais, isso passa a ser um trabalho e não mais uma fonte de renda passiva. Então hoje a gente vai focar em renda passiva. E a maneira mais eficiente de você ter uma renda passiva de verdade é através do mundo dos investimentos. Então, poxa, o que você vai precisar fazer? Se você selecionar bons ativos, excelentes ativos, então isso vai te tomar um tempo no início, para que depois, ao longo do tempo, você tenha praticamente ou um trabalho muito pequeno. E de maneira constante e eficiente, esse seu dinheiro vai te gerando uma renda todos os meses. Muitas pessoas pensam que uma carteira voltada para a renda passiva, ela é única e exclusivamente montada através de fundos imobiliários. Só que eu tenho uma visão diferente. Eu não acho que uma carteira voltada para a renda passiva precisa ter única e exclusivamente fundos imobiliários. Outras pessoas acreditam que a melhor maneira de você investir e receber uma parte desse dinheiro recorrentemente, ao longo dos meses, ao longo dos anos, ter uma fonte de renda passiva é através das ações. O que, de novo, eu não acho que é a melhor maneira. Você ter uma carteira formada única e exclusivamente por fundos imobiliários ou uma carteira formada única e exclusivamente por ações. Bom, Gui, poxa, se você não acha que uma boa carteira de renda passiva, uma boa carteira de investimentos focada em renda, não é formada só por fundos imobiliários, só por ações, você acha que precisa ter uma composição entre esses dois, correto? Errado. Eu acho que uma boa carteira voltada para a renda, você precisa ter muito mais do que fundos imobiliários e ações. Apesar dessas duas partes serem muito representativas e serem essenciais. Obviamente, quando o assunto é uma carteira voltada para a renda, não dá para a gente deixar de fora fundos imobiliários e ações. Mas, para você ter uma carteira mais equilibrada, mais sofisticada e, obviamente, uma carteira que te gere mais renda e mais segurança ao longo do tempo, eu acredito que seja essencial você ter outras duas classes de ativos aqui. Quais são? Renda fixa. Poxa, e quando eu falo renda fixa, as pessoas ficam meio perplexas e até perdidas. Fala, poxa, Gui, como é que eu vou investir em renda fixa para que eu receba dividendos, proventos recorrentemente? Antes de mais nada, é importante a gente mencionar. Fundos imobiliários são uma classe de ativos que conseguem pagar rendimentos para a gente de maneira mensal. Então, poxa, quando você investe em um fundo imobiliário, apesar de, na legislação, na regra do fundo imobiliário, estar lá que ele precisa distribuir 95% do lucro, pelo menos em período semestral, os fundos imobiliários no Brasil decidiram e optaram, e tem o maior apelo, assim, na verdade, para o investidor, de distribuir esse lucro de maneira mensal. Então, é uma prática adotada desde o início dos fundos imobiliários, pagamento de dividendo mensal. Nas ações, é um pouquinho diferente. Então, as empresas não apuram o seu lucro de maneira detalhada todos os meses. Então, não tem como você fazer uma distribuição de lucro mensal no caso das ações. Então, essa distribuição de dividendos, quando a gente está falando de ações, que nada mais são do que um pedaço daquela empresa, elas podem ser trimestrais, podem ser semestrais e podem ser anuais. Qual que é o ponto aqui? O ponto é que a empresa vai distribuir um pedaço do seu lucro de maneira recorrente ao longo do ano. Aqui, um detalhe importante. Quando a gente fala de fundos imobiliários, os fundos imobiliários, por legislação, precisam distribuir, no mínimo, 95% do seu lucro em formato de dividendos. Já com as ações, ou seja, com os pedaços da empresa, não é assim. Então, quando você investe, precisando de uma renda passiva, você precisa ter um pouquinho mais de atenção quando vai investir em ações. Por quê? Você precisa selecionar ações que são boas pagadoras de dividendos. Ou seja, que pegam uma boa parte do seu lucro e distribuem como dividendos para os seus acionistas, para os seus sócios. Por quê, Gui? Porque é o seguinte, vamos supor que esse seja o lucro de uma grande empresa, no Brasil, que é listada em bolsa. Ela pode tomar a decisão por fazer o seguinte, olha, eu vou distribuir 100% do meu lucro como dividendos. Ou ela pode falar o seguinte, olha, eu vou distribuir uma parte aqui, vamos supor, 30% do meu lucro como formato de dividendos. Mas você fala, poxa, Gui, mas por que ela distribuiu só 30%? Porque ela acredita que tem a oportunidade para ela reinvestir esse lucro no próprio negócio e continuar crescendo. Então, olha só, detalhe importante, quando você vai investir em ações e você quer montar uma carteira de renda, você esteja recebendo ali, periodicamente, uma renda passiva, né, que não depende única e exclusivamente do seu trabalho, é importante você selecionar ações que distribuem uma boa parte, talvez a maior parte do seu lucro como dividendos. E aí a gente já tira um outro insight disso daqui. Se eu estou procurando empresas que distribuem a maior parte do seu resultado, é importante eu entender o quê? Que eu procuro empresas mais maduras. Como assim mais maduras, Gui? Com mais anos no mercado, com décadas, às vezes, de experiência, gigantes do seu setor, às vezes, né, líderes do setor. Por quê? Uma empresa que já é líder do seu setor, ela vê uma possibilidade de crescimento muito menor. Por exemplo, se eu crio uma empresa de celular agora, eu lanço o celular Gifone. Para eu dobrar o meu faturamento, para eu dobrar o tamanho da minha empresa, é muito mais fácil do que, por exemplo, a Apple dobrar o seu tamanho. Por quê? Porque a Apple já é líder do segmento de celulares portáteis, né, de telefones portáteis no mundo inteiro. Então, para ela dobrar de tamanho, é muito mais complicado do que para a minha empresa Gifone dobrar de tamanho. Por quê? Porque, poxa, eu vendi só um celular. Para quem? Para a minha mãe. Então, se eu vender para o meu pai, já dobrei o faturamento da empresa. Então, eu vejo uma possibilidade muito maior de crescimento do que a Apple hoje. E aí, eu pego todo esse meu resultado que eu gero, e provavelmente, se eu quero continuar crescendo, eu reinvisto a maior parte desse lucro, ou, às vezes, 100% desse lucro. Por quê? Porque eu estou visando um crescimento. Empresas mais maduras, principalmente quando o assunto é Brasil, elas tendem a distribuir uma parte maior do seu lucro como dividendos. Então, esse é um ponto importante, né? Uma empresa que é focada em distribuição de dividendos, ela tem uma história um pouquinho diferente de empresas que estão focadas em crescimento. Empresas que estão focadas em crescimento são menores, muitas vezes são novas, tal, têm poucos anos de vida. Então, elas têm esse viés diferente de uma empresa que tende a ser reconhecida por ser uma boa pagadora de dividendos. Agora, Gui, eu quero saber por que você colocou a renda fixa aqui. Poxa, se eu compro um tesouro Selic, se eu compro um tesouro prefixado, poxa, como é que eu vou receber renda passiva? Como é que eu vou receber uma parte da minha grana ali de volta ao longo do tempo? Bom, primeiro, tem algumas maneiras de você fazer isso. A primeira são títulos públicos que pagam juros semestrais. Você fala, poxa, Gui, essa estratégia é muito ruim, cara. Pô, por quê? Porque, cara, vou investir em título público para receber rendimentos semestrais? Prefiro deixar todo o meu dinheiro em ações, todo o meu dinheiro em fundos imobiliários e isso vai me gerando uma renda passiva. Eu vou falar, olha, você pode até fazer isso, mas você está concentrado em duas classes de ativos. Às vezes você pode ter, por exemplo, uma reforma tributária que tribute aí o pagamento de dividendos. E aí você vai ter nas suas duas únicas classes de ativos aqui um prejuízo. Por quê? Porque seus dividendos agora, tanto em ações quanto em fundos imobiliários, passarão a ser tributados. Vai ter um impacto negativo. Tudo bem que pontual, mas nessas duas classes de ativos. Hoje você pode ter uma mudança na legislação de fundos imobiliários que afete bastante essa classe de ativos aqui, certo? E se isso representar 50%, 60%, 70% da sua carteira, o seu patrimônio vai ser bem prejudicado. Então tem dois pontos. Além de você aumentar a diversificação da sua carteira, você diminui um pouco a sua exposição ao risco a outros fatores. Por exemplo, quando você compra um título público, você está emprestando dinheiro para o governo federal. Então é bom e até fundamental você ter uma parte do seu dinheiro gerando uma renda semestral, um pagamento de recurso semestral ali para você, algo que esteja exposto únicamente ao risco Brasil. Ou seja, é o risco do país quebrar. Você vai falar, cara, isso não vai ser rentável. Comprar títulos públicos, precisando colocar aí na minha carteira de renda, isso daí não traz dinheiro. Pelo contrário, né? Se a gente for pegar aqui historicamente, nos últimos 10 anos, 20 anos, os investimentos em índices de títulos públicos no Brasil foram mais rentáveis do que o investimento nas grandes ações e nos fundos imobiliários. Como é que a gente mede isso? Eu comparo o rendimento do IMA-B e do IRFM, já vou explicar esses dois índices para vocês, contra o Ibovespa e o IFIX. Eu vou explicar esses quatro índices aqui para você. O IMA-B é um índice formado pelos títulos públicos indexados à inflação. E o IRFM, um índice formado pelos títulos públicos prefixados. Ambos superaram o rendimento do Ibovespa e do IFIX, dos fundos imobiliários em termos de retorno, nos últimos 5, 10, 15, 20 anos. Então, o que eu estou dizendo para você? Que além de você correr um risco menor, é que você, historicamente, no passado, entregou muito retorno. Então, é importante você ter uma parte do seu dinheiro que esteja exposta a títulos públicos, que tem pagamentos periódicos semestrais programados para cair na sua carteira. Esse é um bom modo de você complementar a sua carteira de renda, sim. Ah, Gui, mas poxa, esse retorno aqui é tributado, certo? É tributado. Mas eu sempre costumo dizer, o que você tem que olhar não é se é tributado ou não. Você prefere ganhar o quê? 100 mil reais. E aí o governo vai lá e cobra 15% de imposto de renda, ou você prefere ganhar 50 mil reais isento do imposto de renda? Óbvio que você prefere ganhar 100 mil reais e te tributam ali em 15%. Por quê? Porque vai sobrar 85 mil, poxa. Então, o que você tem que ver quando o assunto são investimentos isentos e investimentos tributados? O que sobra para você? E se a gente colocar na conta que esses índices aqui tiveram seus rendimentos, seus pagamentos de juros periódicos tributados, mesmo assim, eles vão continuar com o rendimento acumulado superior ao Ibovespa e ao IFIX, Índice de Fundos Imobiliários. Então, isso não é desculpa. Falar que os juros dos títulos públicos são tributados não exclui essa opção de ser uma excelente alternativa para a sua carteira de renda. Beleza? Bom, tem um outro modo aqui que eu gosto bastante. Na verdade, eu acho que a sua carteira de renda, na parte de renda fixa, tem que estar mais focada nisso daqui. Que classe é essa dentro da renda fixa? São os fundos de infraestrutura, que eu vou colocar aqui infra, listados em Bolsa. Poxa, Gui, como é que funciona isso daí? Que bacana, hein? Nunca ouvi falar. Ou se você ouviu falar, você já deve estar entendendo um pouco. Fundos de infraestrutura listado em Bolsa são fundos de renda fixa que têm o seu patrimônio dividido em dezenas, tá certo? Dezenas do quê, Gui? Pelo amor de Deus, de debêntures de infraestrutura. Então, debêntures de infraestrutura. Quando a gente está falando de um fundo de debênture de infraestrutura, ou um FII infra, como gostam de falar, a gente está falando de um fundo de investimento que tem exposição, ou seja, tem em sua carteira dezenas de debêntures de infraestrutura diferentes. E qual que é a grande vantagem, Gui? Hoje, esses fundos estão sendo negociados a preços e taxas extremamente atrativos. E detalhe, a maior parte desses fundos de debêntures de infraestrutura pagam juros. E pagam juros em que período, Gui? Mensal. E eles pagam juros mensalmente. Então, você consegue ter uma exposição, até agora, olha só, na sua carteira de renda, em fundos imobiliários. Então, exposição ao mercado imobiliário brasileiro, que vem se mostrando rentável ao longo do tempo, ao mercado acionário brasileiro. Então, há grandes negócios, há líderes em seus determinados mercados ali. E você consegue ter uma exposição interessante em renda fixa, tendo pagamento de juros periódicos ali, também na sua carteira de investimentos. As pessoas vão perguntar, Pô, Gui, mas qual que é a vantagem de eu investir em fundos de debêntures de infraestrutura para uma carteira voltada para a renda? Esse dividendo é mensal. Mas esse dividendo mensal é isento de imposto de renda? Isento de R, tá? Então, você não vai pagar imposto de renda sobre o dinheiro que vai pingar mensalmente na sua conta. Pô, Gui, mas e o ganho de capital? A valorização que eu obteco isso daí, ela é tributada? Não, nem o ganho de capital, nem a valorização é tributada quando o assunto é fim infra. Olha que interessante. Você tava aí, não quero investir em renda fixa porque é tributado. Já te falei aqui que você não tem que ver isso, mas se você ainda tá com isso na cabeça, olha só, fundo de debênture de infraestrutura, o fim infra, tem o pagamento de dividendo isento do imposto de renda e a valorização também isenta do imposto de renda. Como é que funciona com fundos imobiliários e ações? Somente o pagamento de dividendo é isento. Ganho de capital com ações? Paga imposto. Ganho de capital com fundos imobiliários? Paga imposto. E fundos de debênture de infraestrutura? Não paga imposto nem nos dividendos, nem na valorização. Então, mais um ponto importante a favor da renda fixa na sua carteira de renda. Agora, Pô, Gui, então completamos a nossa carteira de renda, certo? Fundos imobiliários, ações, títulos públicos e fundos de debênture de infraestrutura. Perfeito. Fechado. Fechado? Não. Por quê? Porque, poxa, vamos lá. Vamos supor aqui que você seja o melhor investidor ou investidora do Brasil, selecione os melhores fundos imobiliários, as melhores ações, os melhores títulos públicos e debêntures de infraestrutura quando o assunto é renda, quando o assunto é gerar uma renda passiva para você. Acabou, né, Gui? Agora é só surfar. Imagina só, então, que o Brasil, não estou falando que isso é provável, mas vamos supor que o Brasil siga o mesmo caminho da Venezuela, ou, por exemplo, da Argentina, que hoje experimentam taxas de inflação extremamente elevadas e uma deterioração do seu mercado imobiliário, do seu mercado empresarial e, consequentemente, uma deterioração do seu mercado financeiro, vendo desvalorizações cada vez mais relevantes nos ativos, na Bolsa venezuelana, na Bolsa argentina e nos ativos desses próprios países. Vamos supor que o Brasil siga um caminho semelhante. Isso faria com que sua renda passiva mensal estivesse em sérios problemas. Então, qual que é uma maneira de você minimizar esse chamado risco geográfico? Que é o risco de o Brasil não dar certo. Acabar tendo problema no meio do caminho. É você tendo uma parte do seu dinheiro em ativos internacionais. Você vai falar o seguinte, caraca, mas ativos internacionais também geram renda para mim de maneira constante? Sim. Então, os famosos ETFs lá nos Estados Unidos, que são o quê? Fundos de investimento passivo que seguem um determinado índice, uma determinada composição, eles pagam juros de maneira consistente, constante. E detalhe, isso pode ser feito nos investimentos internacionais, você pode investir em renda fixa americana, em ações nos Estados Unidos, em fundos imobiliários nos Estados Unidos, no mercado de crédito privado nos Estados Unidos e você receber renda passiva mensal. Porque é importante, pelo menos uma pequena parte do seu dinheiro em ativos internacionais. Caso uma crise política, econômica, venha recair sobre o Brasil, essa sua parte aqui, da sua carteira de investimentos, ela vai estar protegida. Ela vai ser uma parte importante do seu portfólio, da sua carteira de investimentos, em um cenário de crise. Então, o que isso daqui faz com uma carteira de investimentos? Ela deixa mais eficiente, ela reduz o risco da sua carteira de investimentos e aumenta bastante a expectativa de retorno. Por que aumenta a expectativa de retorno, Gui? Porque você está falando aqui de investimento em ações na maior economia do mundo, uma das economias mais produtivas do mundo. Historicamente, vem entregando resultado muito, muito bom para os seus investidores, que são as ações nos Estados Unidos. Poxa, os fundos imobiliários nos Estados Unidos, o mercado de renda fixa nos Estados Unidos também. Então, uma boa parte do seu dinheiro precisa estar alocado em ativos internacionais. O que a gente está falando aqui que uma carteira de renda precisa ter? Fundos imobiliários, ações, renda fixa, e aqui a gente quebra a renda fixa em duas, públicos e infra. E aqui uma parte em internacionais. Vou colocar aqui em vermelho porque eu vou fazer uma observação importante. Para mim, essa é a carteira mais eficiente de renda passiva que nós estamos falando. Você reduz o risco geográfico, reduz o risco de ter apenas duas classes de ativos na sua carteira, vai ter um rendimento interessante ao longo do tempo. Isso se a gente for fazer backtest, olhar para o passado, como é que essa estratégia se comportaria, a gente observaria ali um rendimento muito interessante no passado. Então, essa para mim é a melhor composição de uma carteira de renda passiva mensal. Por que eu fiz uma observação aqui internacional? Tem gente que não gosta de ter essa exposição aqui na sua carteira de investimentos. Por quê? Porque ela traz um pouco mais de complexidade. E é verdade, para você declarar alguns ativos internacionais não é tão fácil. O mercado é extremamente acessível hoje de ativos internacionais. Você pode investir neles, ter exposição nesses ativos e receber renda passiva através de BDRs, ou seja, através da sua conta aqui, da sua corretora no Brasil. Ou você pode abrir uma conta de investimentos internacional, vai estar tudo em português, não precisa se preocupar não, que é super simples, e começar a investir lá fora uma centena de reais. Centenas de reais. Então, é super acessível, simples, não precisa falar inglês fluente, nem nada para você investir lá fora, tá bom? Mas, isso vai trazer um pouco mais de complexidade, de fato, na sua carteira de investimentos. Até na hora da declaração do imposto de renda. Mas, eu costumo dizer o seguinte, conforme você vai subindo, né, de degrau na sua vida profissional, isso exige um pouco mais de complexidade. Assim como, para o ganho de patrimônio e de renda da sua carteira de investimentos também. Se você quer ter uma carteira de investimentos melhor, mais sofisticada, mais eficiente, parte internacional é uma parte essencial do meu ponto de vista. isso vai trazer uma complexidade um pouco maior. Sim, não é nada de outro mundo, tá bom? Mas, vai deixar a sua carteira de investimentos mais eficiente. Espero que você tenha gostado desse vídeo e entendido ali os motivos pelo qual eu acho necessário ter todas essas classes de ativos trabalhando para gerar renda para o seu bolso todos os meses. Me diz aí se ficou alguma dúvida, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.